Opa, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num recurso novo do JavaScript aqui. Tão novo, tão novo que não funciona em lugar nenhum ainda. Mas calma, a gente vai fazer um polifil. A gente vai dar um jeito de fazer ele funcionar pra todo mundo, em todos os navegadores, tá? Mas é um recurso tão novo que pra poder testar ele sem o polifil, eu tive que baixar o Firefox Nightly. Deixa eu te mostrar aqui, olha só. Então, esse aqui é o Firefox Nightly, quer dizer, uma versão do Firefox que é compilada todo dia. Eles estão desenvolvendo o código que está em desenvolvimento hoje lá, amanhã vai estar na Nightly. Então, ele é instável, deve ter bug, deve ter problema, não é uma versão pra você usar no dia a dia. Mas se você quer testar os novos recursos que vão estar na linguagem daqui uns meses, então, aqui é um bom lugar pra você usar as versões Nightly, né? Ou do Firefox, ou uma versão instável também do Chrome, tá? Que você vai poder testar o que tem de novidade. E o que a gente vai testar aqui é um recurso novo do Array no JavaScript. É um recurso novo, uma função chamada Group. É bem simples, mas a gente vai construir uma aplicaçãozinha aqui pra você ver isso funcionando, tá? Pra você ter uma ideia de como é. Então, como a gente vai lidar com o JavaScript, a primeira coisa que a gente precisa aqui é de uma massa de dados, tá? Então, eu vou começar aqui criando um script. assim. E vou chamar a minha massa de dados de funcionários. Funcionários vai ter um Array, né? E esse meu Array vai conter o nome da pessoa e o departamento. aqui faltou quebrar a linha. Muito bem. Sônia é do financeiro. O Paulo é do financeiro. O Bernardo também é do financeiro. Rapidinho, já vai aqui, tá? O que mais? O Alfredo é do marketing. A Ana também é do marketing. O Augusto é do jurídico. O Feverino é do jurídico. Tá bom, né? Pra você ver o que isso faz. Muito bem. Então, pra cada um deles agora, a gente vai fazer assim, olha só. Nome. Isso aí. E-mail. Vou pôr todo mundo arroba vizy. E vamos lá. Vou pedir pro VI repetir o que eu acabei de fazer aqui, né? Vamos ver se ele consegue. Olha aí, que beleza. Ah, eu adoro o VI. Muito bom. Como trabalha assim isso, né? Muito bem. Tá aí, então, a nossa massa de dados de funcionários. Agora, vamos construir a nossa aplicação aqui. Então, eu vou ter um botão chamado lista simples. Vamos construir que esse botão chama a minha função lista simples. E eu vou ter um div aqui, cujo id é app, que é onde eu vou jogar o meu conteúdo. Então, olha só. A função lista simples Ela faz o seguinte. E é igual a Lett, né? Lett html. Vamos dar nome de verdade para as nossas variáveis. É igual a Ficha Funcionários .map Ficha .join .hr Document.quareselector .app .html 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 E aí, eu preciso criar essa função chamada Ficha Eu vou criar aqui Que é a função que faz a ficha de um funcionário Então, a ficha de um funcionário Ela vai ser assim, olha só Vai ser uma DL E para cada uma das chaves em Nome E-mail Departamento Eu faço HTML Mais igual DT Com a chave E DD Funcionário A chave Quer dizer, o valor Assim Vou clicar no botão lista simples Faltou retornar alguma coisa aqui, né? Eu criei o HTML e não retornei Qual era a chance de escrever esse tanto de código de uma vez sem errar nada, né? Tá aí, ó Beleza? Funcionou Bom, agora eu queria fazer também a lista agrupada Então, aqui é um evangelista simples Eu vou criar uma função chamada Por departamento Desse jeito Então, olha só A função por departamento Ela vai agrupar A minha lista de funcionários Então, para fazer isso a gente faz assim É... Grupos é igual a funcionários.group E essa aqui é a nova função do JavaScript que eu falei E aí, para cada funcionário, eu vou retornar O departamento desse funcionário E aí, vamos fazer assim HTML é igual a vazio Departamentos é igual a uma lista vazia For let Departamento of Departamentos Departamento of Grupos Ah, então eu podia chamar de grupo, né? Para cada grupo em grupos Departamentos.push Grupo Departamentos.sort Só para ordenar os grupos ali E vamos fazer assim Ó Aqui não é ó É in Porque grupos é um objeto Cara, eu nem mostrei o que vem no grupos, né? Deixa eu mostrar Estou escrevendo muito código sem testar Vamos ver O que que deu? Nada Muito bom Então, vou clicar em pôr departamento E olha só Eu tenho como retorno aqui um objeto Que tem como chave o nome dos departamentos Está vendo? Comercial, financeiro, jurídico e marketing Cada departamento contém os seus funcionários Olha lá Então é isso que essa função group faz Ela me retorna um objeto Cujas chaves vão ser definidas pela minha função aqui A minha função de obter a chave de agrupamento E aí em seguida Eu estou pegando aqui Esses departamentos Colocando num array Para eu poder dar sorte, né? Para eu poder deixar ele em ordem E aí agora vamos fazer assim Ó For let group Of Departamentos Html mais igual a H2 Grupo Html mais igual a Grupos Grupo Para pegar esses funcionários Ponto map Ficha Ponto join HR Desse jeito E por fim Vamos colocar esse resultado Dentro do div lá Então olha só Por departamento E está aí Agrupado por departamento Então veja quão pouco código foi necessário para fazer isso Porque a função group Faz todo o trabalho de lidar com a estrutura de dados para a gente Retorna os dados E aqui depois o trabalho que eu tive foi Ordenar as chaves E colocar na tela Montar o html Ficou bem simples mesmo Vamos fazer uma outra aqui Olha só Para você ver como a função group É útil Agora eu vou agrupar por nome Mas como assim Ninguém tem o mesmo nome Vou agrupar pela primeira letra do nome Então olha só Vou copiar essa função Departamentos Não se deve programar copiando e colando Mas a gente vai mexer nisso no próximo vídeo Não se preocupe Então vamos lá Por nome E aí aqui os grupos Ao invés de eu agrupar por departamento Eu vou agrupar por nome Por nome Zero Que é a primeira letra do nome Então se eu clicar em por departamento Está agrupado por departamento Se eu clicar em por nome Está agrupado por nome Beleza? E eu posso criar com muita facilidade aqui agora O conceito de agrupamento que eu quiser Então Por comprimento do nome Por comprimento do nome Por exemplo Eu vou pegar nome zero Eu vou pegar nome ponto O comprimento do nome E está lá Só tem a Ana de três De cinco tem o Bruno, a Sônio, o Paulo De seis tem a Silvia, de sete o Alfredo Assim por diante Beleza? Curtiu a função group? Eu acho ela muito 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 útil Tá? Bom No próximo vídeo A gente vai refatorar Esse código aqui Para poder separar a lógica de apresentação Da lógica de agrupamento Então vocês vão ver que Essas três funções aqui Vão virar uma só A gente vai enxugar um bocado de código Refatorar é um dos exercícios mais legais Que tem de se fazer em programação Um negócio que você tem que fazer o tempo todo Então a gente vai refatorar E a gente vai escrever também um polifil Para que isso aqui funcione em outros navegadores Beleza? O próximo vídeo sai semana que vem Também na quinta de manhã Então não perca o próximo vídeo Se inscreve no canal aí Para você não perder Beleza? Se inscreve Clica no sininho Ativa a notificação Que aí você vai ser avisado Valeu